assim, dando do bom e do melhor, porque nós fomos muito bem servidas lá, ficamos em lugares assim que eu nunca fiquei na minha vida. Eu também, minha filha, eu me senti amarrinha. Minha filha, eu comi polvo, eu comi polvo. Eu nunca imaginei que ia comer o polvo. Comeu polvo, comeu agulhão, comeu agulhinha, comeu... Agulhinha, nunca tinha... Oi? Eu nunca tinha comido agulhão nem agulhinha. Menina, que peixe gostoso, você gostou? É uma delícia. Eu tenho que vir todo embrulhado numa bananeira. Aqui tem um monte deles, aqui. Aqui é o nosso peixe predileto também, o agulhão. Achei chique demais. Então assim, ele levou a gente pra dar oportunidade, serviu a gente do melhor. Ah, que honra, cara. Que honra, nos permitiu conhecer o esposo dele, que é um ser humano, nota mil, Lucas. Meu Deus, meu Deus. Tava perfeito. Quando o Lucas chegou, passou da perfeição. Se vocês não sabem que existiam, além da perfeição... Trava azul geral. É quando tem Lucas Guimarães também. Carlinhos, excelente ser humano. Lucas, excelente ser humano. Eu, tipo, fiquei... Teve uma hora que eu fiquei, tipo assim, eu fui pro meio do Matagal lá, né, orar. E falei, meu Deus, Senhor, que presente. Que presente. Valeu a pena. Tudo que eu passei até hoje, até aqui, pra estar recebendo esse presente do Senhor. Acredita, colega. Acredita. Fiquei chocada. Também. Ô Isa, conta uma coisa que ninguém sabe. Não sei se a galera sabe. Não foi que no primeiro dia que a gente encontrou o Carlinhos, que a gente foi jantar na casa dele, eu não travei? Poli ficou travada. Se Poli é assim, é lésbica, é zenheira, comunicativa. Velho, você precisava ver Poli na casa do cara. No primeiro dia. A Poli tava assim, ó. Aí, Poli, fala de você aí, olha lá. Hã? Uhum. É que eu tô... Tô a L aqui. Todo mundo começou a rir. E ela não falou nada. Nada. Entrou e saiu, não falou nada. Ela simplesmente agradeceu com o meu. Pela primeira vez. Ela tava rindo, tipo, meu Deus, eu estou aqui na frente desse cara. Até então, quando a gente chegou no hotel, tava tudo bem, né? Tava de boa. De boa. A ficha não tinha caído até lá. Talvez o avião tava de boa, não fiquei nervosa, não fiquei com medo. Tava de boaça. Cheguei no hotel, vi todo mundo tava de boaça. E aí, quando eu cheguei na casa, de Carlinhos Maia, na casa, na... de Carlinhos Maia. Pra jantar na mesa do Carlinhos. Que eu vi aquela coisa, aquele ser humano que eu assentia, que eu... Meu Deus. Porque é um ser humano igual a gente. A gente é besta mesmo. A gente que é bobo, fica babando demais, assim, porque a pessoa é igualzinha a gente. Humilde, uma simplicidade. Ah, meu Deus. E vamos ajudar o próximo. Fiquei boba, fiquei boba. Aí, eu lembro que eu ficava olhando pra ele assim. Parada. Olha a minha cabeça. Eu não tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. É, eu tô aqui. É o Carlinhos ali. É ele ali. Eu ficava assim. Teve uma hora que eu fui pro banheiro do Carlinhos Maia. E chorei uma hora, praticamente. É o que eu fiz lá na rua. É o que eu quase me mejei. 30 minutos no banheiro, chorando. Eu quase me mejei lá.